Música Quem sabe mentir, só não quero lembrar, que eu minto também Eu, sim, eu, você sabe que é um jeito que eu minto Sei, fecha a porta, puxa o ar, puxa o ar, puxa o fogo do fogo O que você quer falar, glória, senhora de glória Eu, sim, eu, sei, eu, sei, eu, sei É isso aí, Igorizá, se divertindo aqui, nessa grande festa, aqui no Quinto Luau da Praia de Iracê Eu, sim, eu, sei, 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 eu, sei Tchau, tchau.